Ei pessoal, bom dia! Pé em Deus vai começar Vai começar mais um dia de serviço, né? Tá aqui, vou dar uma olhada no olho e tal Direitinho Pra gente começar mais um dia de serviço Já tem alguns saindo aí Pé em Deus aí, vamos começar Ei, vocês que oi velhinho aí Eu saí na filmagem aqui Vocês são bonitos Ô meu velhinho É, ia pô, chega velhinho, pra cá Eu dou valor a duas coisas, é velho e menino E o velhinho ali da patroa É boca, não? Deixa eu botar você mais pertinho Pra você ficar bonito na foto Aê, esse é o Heleno, patroleiro de mão cheia Olha o cabeção lá, cadê ele? Rapaz, vem cá, cabeção Esse é o outro Não, não É vovôzinho Ei, é dois velhinhos, dois velhinhos sem tempo Fica na sua aí Você também já tá velhinho, é o cabelo branco Deu um abraço aí pra todo mundo aí Com fé em Deus, aí a amizade do trecho O pessoal já tá indo Tem que esperar tirar essa máquina da frente aí Essa Pra poder pra mim sair Pra mim ir embora, fé em Deus O trecho é assim, a gente tem que fazer amizade Se não fizer amizade Pede tudo, né? Então vamos começar aqui A nossa diária do dia, né? Começar a nossa Essa é a revisão Óleo, né? Fazer, tirar o nível do óleo Ter o nível do óleo Tal, né? Aí sair outra hora eu faço um vídeo sobre isso Depois eu vou dar uma olhada aqui, ó O nível do óleo de motor de giro Né? A água Vou dar uma olhada na água também Tem um reservatório lá, mas a gente nem confia Tem que dar uma olhada aqui Beleza? Dá um abraço aí pra todo mundo aí Que Deus abençoe a todos, tá certo? Abraço aí Abraço aí